Fala galera, tudo bem? Hoje aqui no dia de produção quero mostrar para vocês o teste de líquido penetrante das nossas soldas. Esse teste é bem bacana porque ele garante a qualidade e a confiabilidade dos nossos produtos. Fique até o final desse vídeo e acompanhe o resultado final desse teste. Nessa etapa então a gente faz a limpeza com a escova de aço, né? Então faz uma limpeza bem completa ali, vem com álcool, solvente ali para poder tirar toda a sujidade que tem. A superfície que vai receber o teste tem que estar bem limpa. Depois a gente vem com o líquido penetrante, né? Esse líquido vermelho. Então a gente utiliza o spray para isso, faz a cobertura ali da solda. Após toda a secagem, né? Deixa secar tudo por 15 minutos. Aí eu venho com a lavagem ali, a gente lava com água. Então tira o excesso do líquido penetrante com água e aí espera secar por mais 15 minutos ali. Por final, a gente aplica o líquido revelador, que vai fazer ali, mostrar se há trinca na solda, né? Então ele seca, fica com a superfície branca. E aí é possível verificar porosidades, fissuras e trincas na solda. E aí galera, gostaram do que viram? Logo mais teremos mais vídeos como esse para vocês curtirem. Um abraço!